Aí, filmar aqui o centro de Marieta, downtown, porque vai ter evento, já começou os eventos, né? O evento fica pro meu lado esquerdo aqui. A noite vai ter o Firework, que é o show de pirotécnico, né, de fogos. Aí, ó, essa ruazinha aí, ó, só artesanato. Fazer a volta aqui. Fazer a volta aqui. Um dia como hoje pra andar aqui no centro de Marieta é meio complicado, cara. Fazer a volta aqui. Eu não posso dobrar aqui a direita porque é Onionway. É, acho que é, posso, não, deixa eu ver aqui. É, acho que eu não posso. É, não posso. Mas a flecha tá ali, ó. É, acho que eu não posso. 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 Esses prédios do meu lado esquerdo aqui. Vamos lá. 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 É galera, dando uma voltinha comigo aqui no centro de Marieta, Marieta Downtown. Vamos lá. E saquei mais tarde, velho. Já tem neguinho aqui, ó, guardando o lugar, ó. Vem, coloca as coisas. Só que mais tarde, velho, na hora do show piroteca. Não, não, não... Tem pra ninguém, não. Beleza, é isso aí. Vou até ali só mostrar mais uma coisa pra vocês. E rambora. Tudo errado, viu tiozinho. Toda errada. Mas é isso aí. Tá quente, viu. O sinal tá fechado. Mas o sinal aqui, ó. Da mãozinha ali em cima tá fechado pra eles. Então eles não atravessam nenhuma pauta. Tá na mãozinha lá fechada, ó. Pra você ver a educação deles como é que é, velho. Se fosse no Brasil, porra de sinal, menina. Faça de qualquer jeito. Apesar que tem melhorado muito em alguns estados. Prometi pra mim que não ia mais criticar o Brasil porque... Eu sei que dói em quem tá lá. Eu sei que dói, mas... É porque também dói na gente aqui ver que depois de 15, 16 anos não mudou nada. Mas se mudou, mas mudou muito pouco. Mas tá mudando. É isso que importa. Tá bom. Bora lá. Vou mostrar um negócio ali pra vocês. Tem um bar que tem ali na frente. Tem os raleiros que se encontram no final de semana e faz a maior festa, velho. Tem uma banda de rock ao vivo. Mas tá ali na frente. Aqui na frente, ó. Banda de rock aí, ó. Massa, né, velho. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui. com o pessoal com o pessoal que tem superbike não. É por isso que eu não quero... Massa, velho. Vai lhe dar uma só pra mostrar rapidinho pra vocês. Falou? Que a encontra é de raleiro. Camarão aí. Camarão. Camarão. Então é isso, galera. Valeu. Até o próximo videozinho. Falou? Até mais.